E salve salve galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne nesse belo jogo aqui. Com vocês aqui trazendo mais uma build aqui de Glyph Inseto. É isso aí galerinha, mais uma build de Glyph Inseto. E essa build aqui é pra estar encarando o Zinogre. Isso aí galerinha, vamos lá. Como está encarando o Zinogre, vou estar falando aqui da build, vou estar mostrando a vocês. E logo em seguida está, né, mandando ver lá no Zinogre, caçando o Zinogre. Mas antes disso galerinha, lembrando a vocês da chinelada no joinha. Não esqueçam da chinelada no joinha, ajuda bastante o canal. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar a galerinha pra vir conhecer meu canal, se inscreverem, viu? Se estiverem gostando, eu agradeço demais de coração galerinha. Belezinha, e também faço lives, né, lembrando a vocês que eu faço lives final de semana, sexta e sábado, aí, a partir das 17 horas. Bora conhecer agora a build aí pra estar encarando o Zinogre, galerinha, vamos lá. Bom, galerinha, quanto ao Zinogre, eu estou utilizando a Glyph Inseto de Gelo, né. O Zinogre tem fraqueza gelo. Então eu estou utilizando aqui a Glyph Inseto de Gelo. Ela está ali nas especificações dela, ó, tem o ataque de 874, a fiação dela é branca. É uma fiação legalzinha, bem bacaninha. A afinidade está em 55%, o elemento de gelo 640. A minha defesa é de 983, menos 1 de fogo, 10 água, 28 raio, 6 gelo e 16 dragão, galera. Está aqui a Glyph que eu utilizo. O amuleto é o amuleto de mestre, nível 5. Manto temporal. Manto de impacto, eu poderia tirar e botar manto aí, resistência a raio, né. Isso é bem interessante, galera. Manto resistência a raio, porque o Zinogre tem aí o dano de raio. Mas eu não vou usar manto, mas aí fica a dica, né, pra vocês quiserem utilizar aí o manto resistência a raio, que é bem interessante. O set que eu estou utilizando, galerinha, é partes aqui do Fatalis e também do Alatrium. Junto com a Namiely Gama, né. A Namiely Y aqui. Então, vamos embora. O que eu estou usando aqui é do Fatalis. Do Fatalis eu estou usando o Elmo, né. O Elmo temos ali resistência a atordoamento. Bem interessante, galera. O Zinogre dá atordoamento. Ele é chato. Fica pulando pra lá e pra cá, então atordoa. É bem interessante botar resistência a atordoamento, né. Ajuda bastante. Então, já vem com bloqueio também. O bloqueio não é interessante pra nossa build. Mas tem o engaixo nível 3 e 2, engaixo nível 2. Então, temos aqui o Elmo aqui do Fatalis. Peitoral, estou utilizando aqui o Peitoral aqui do Alatrium, né. Pelo reforço de vida nível 3, que é bem bacana. O engaixo nível 4 e 2, níveis 1. E duas partes aqui da Namiely Gama. Duas partes nós temos aqui a Divindade da Namiely, que atacando continuamente o monstro, né. Ele aumenta o dano elemental, bem bacana também. E pra fechar, temos... Pra fechar não. Temos aqui também o Cinturão, que também é aqui do... Do poder escaladora beta mais, né. Do Alatrium. Pelo fato de ter reforço de ataque nível 3, resistência a dragão nível 3, o engaixo nível 4, nível 1. E também temos o que? Temos aqui as perneiras aqui. Dando a Namiely Gama, que tem Constituição. Né, Constituiçãozinha, bem bacana. Ah, as luvas eu não falei, né. Tem Maratonista. Bem bacana, Maratonista ali. O engaixo nível 4 e nível 2. Bem legal pra Glyve. E as perneiras, Constituição. Ataque de raio não é necessário, a gente não vai usar mesmo. E o engaixo nível 4, galera. Tá aqui o 7, belezinha. Esse é o 7 que eu estou utilizando, né. É, duas partes aqui do Alatrium, galerinha. É, ativa que tem o poder elemental da arma equipada. Então, isso quer dizer que aumenta o nosso poder elemental da arma, viu. Então, estou utilizando aqui duas partes aqui do Alatrium. Tá aqui o 7, vamos partir agora para os adornos, né. Infelizmente a Glyve que já é de gelo, não tem, não vem, né. Com possibilidade, né, de pôr adornos, né. Não tem engaixo. A gente tem que, lá nas terras de guia, se farmar e pôr esse engaixo. Eu não fiz isso. A única coisa que eu fiz aqui nas Glyves, galerinha, as minhas Glyves. A única coisa que eu fiz é regeneração de vida. Que eu acho que é bem bacana deixar a regeneração de vida. Tá ali, nível 1 ali, né. Eu não fiz aumento nenhum ainda. Lá nas terras de guia, mas as minhas Glyves estão assim. É, vamos lá voltar para os adornos, né. Aqui na cabeça, no elmo, eu botei duas, três críticas aqui no elmo. Tá aqui com três críticas para fechar o crítico. Então tá ali no crítico fechado. É, no peitoral eu botei aqui, é, joia de geada 4, né. Mais uma geada aqui, mais um ataque aqui. Nas luvas, geada 4, voo. Eu acho bem bacana. É, no cinturão, especialista 4, mais uma geada. E para fechar, joia dura resistência raio. Joia dura resistência raio, eu acho legal deixar, galera. Pois o Zinogo, ele dá bastante dano de raio, né. Então, resistência raio mais 20, defesa mais 10, é legal, legal. E para fechar aqui no manto, dois ataques e dois desafiantes, galerinha. Então, estamos daquele jeitinho ali, ó. Crítico tá no máximo, né. Nosso olho crítico ali ficou no máximo. Ataque de gelo também. Reforço de ataque nível 4. Constituição 4. Resistência atornamento 3. Reforço de vida 3. Resistência raio 3. É, resistência dragão 3. Crítico 3. Maratonista 3. Bloqueio, não interessa. Ataque de raio também não. É, e no ar também, que é bem interessante. Joia de voo. Para aumentar o nosso ataque, né. É, em saltos, mais 30%. Que eu acho bem da hora, galera. Então, tá aqui o set. Tá aqui, nessa build aqui. Os adornos são esses aqui que eu tô utilizando. Bora lá, em gon. Enfrentar lá o Zinogre, galerinha. Belezinha? Bora, então, partir para o Zinogre e vem comigo. Chegamos aqui, galerinha. Ele aqui, ele está localizado ali, ó. Será que dá pra derrubar isso nele? Ah, Zinogre. Seu chato. Ele tava abaixo. Eu me precipitei. Mas tudo bem. Não, vai pra cabeça. Também toma. Bem, não derrubei as pedras na cabeça dele, mas derrubei o mesmo aqui. Que pena, galera. Perdi aqui uma oportunidade. Cadê o branquinho? Peguei. Bora lá, galerinha. Bora lá, bora lá. Quem tá aqui? Ah, não. Ih, teve o Joe. Vixe, marola. É hoje, é hoje, galera. Pera aí que não vai dar, não. Pera aí que eu vou botar aqui os tercos aqui, porque tá difícil. Se eu localizar... Se eu localizar... Pronto. Sai. Daqui a pouco aparece o Devil Joe, galera. Vixe, marola. É hoje. O que vai ser complicado isso aqui? Ele não para, ó. Fica pra lá e pra cá, galera. Por isso que é bom ter anti-atordoamento. Porque esse bicho é chato. Ele é chato, galera. Ele é chatinho. Ele não para. O Zinogre, ele fica pra lá e pra cá. Pegar ele de Glyph é bem chatinho. Ele não é complicado, não. É chatinho. Porque o bicho, ele corre pra lá e pra cá. Então é bem interessante ter um anti-atordoamento. Senão vamos ficar atordoados. Bora, vambora. Vamos pegar ele aqui. Já montamos nele. Vai logo, Zinogre. Pronto. Nossa regeneração tá beleza. Bem interessante botar a regeneração de vida, galera, nas lives, viu? Ajudar bastante. Se puderem, ponha no máximo. No máximo é melhor ainda. Pronto. Vai, bufa logo. Bufou. Legal. Legal. Branquinho veio. A fiação da arma é bem legal, galerinha. Tá bem bacana a fiação da arma. Vai, berrou na hora. Vai, bichinho. Bom, eu vou pegar aqui. Materialzinho. Peguei um carocinho aqui. Deixa eu marcar o bicho, né? Pra eu saber pra onde que ele vai. Dá aquela fiada aqui. Bora lá, galerinha. Tá com bom ataque. Tá aí com bom ataquezinho. Resistência tá legal, né? Bem bacana também. Bora lá. Tentar pegar ele pelo chifre e bater com a cabeça dele de novo. Vamos esperar ele parar. Ah, Zinogre. Ele fez a curva, bicha. Tá bom, seu chato. Então vem. Oh, bicha. Nunca vi isso. Ele fez a curva ali. Chato. Pronto. Peguei meus buffs. Pegamos, pegamos. Eu não consegui bater a cabeça dele aqui, mas pegamos, pegamos. Pegamos pela cabeça, galera. Pegamos pela cabeça, cara. E... Bom, já apareceu. Pra nos atrapalhar, né? Quem é que tá aqui? Ele. Ele? Vai. Vai embora, Devil Joe. Pela madrugada, bicho. Vai. Foi. Ah, Devil Joe é muito chato, galera. É chato, é chato. Cadê as pedrinhas? Não tem pedra aqui. Tinha aqui, mas eu catei. Que pena. É, que pena. Não tem pedra. Não temos pedra, galera. Então vai ficar sem pedrinha. Vamos pegar ele pela... Bora. Bora. Pronto. Agora tem. Agora tem anima no chão. Vou pegar aquela ali, ó. Pronto. Mudou de área. Vamos atrás. Vamos atrás. Ele acha que ele foi junto com o Devil Joe. Uma leve impressão que ele foi justamente para o Devil Joe. Onde o Devil Joe. É, lógico que ele foi lá, ó. Não adianta ter nada. Eu até pego essa pedrinha. Vou ter que expulsar o Devil Joe. Aí, complicado, né? Ainda bem que tem coisa aqui pra pegar. Não adianta. Pronto. Ih, correu. Tomara que o Devil Joe não vá atrás. Se vier pra cá, eu acho que ele vai vir. É chato. É muito chato isso. Ele tá vindo atrás também. Ah, Devil Joe. Eu não vou expulsar mais, não. Vai ficar. Pegou ali, hein. Pegou ali, ó. Pegou ali, eu vou dar uma espancada nele. Bom, correu, correu. Vamos atrás, vamos atrás. Deixa o Devil Joe aqui. Eu acho que o Devil Joe não vai vir, não. Ficou pra trás. Ficou pra trás, galera. Aí sim. Pronto. Beleza, garoto. Agora eu tô em paz. Tá, deixa ele parar. Quando ele parar, eu pego ele. Agora não dá pra pegar, não. Vai dar, não. Tá. Tem que parar. Tá muito ativo. Tomar aqui um negocinho. É, sai o Devil Joe e entra o... Aí, quem é que entrou? O dogarão negro. Tá quebrando, hein, galera. Ah, vai ficar aí. Ah, vai ficar aí. Ah, vai ficar aí. E aí, como é que vai ser? Vai parar, eu tenho que afiar a arma. Deixa eu afiar a minha arma aqui. Deixa ele ir lá brigando. Deixa ele ir lá brigando. Vai tretando aí, vai. Ah, não deu. Fugiu. Vamos atrás, vamos atrás. Seria tão bom, galera, se tivesse aquela bomba de banimento aqui. Puxa, daria... Ah, mão na roda, mão na roda, mão na roda. É uma pena que eu não tenho mais a pedra ali. Eu dei mole, né? Agora vai. Agora vai. Nossa, não foi. Ele tá no modo fúria. Ah, é? Então vou arregaçar, galera. Chega. Eu bati pra cima. Vou partir pra dentro agora. Partir pra dentro. Bicho, não para. Estamos com uma resistência muito boa, galera. Como vocês estão vendo aí. Pronto, pelo menos não deu. Nossa resistência, nossa defesa tá legal, né? Tá bem bacana. O ataque tá uma beleza também. Por isso que é bom ter anti-atordoamento, galerinha. Põe anti-atordoamento aí no máximo, viu? Já tá na caveirinha? Não tá. Partir pra cima de novo. Bora. Bora. Ah, tem alguma coisa aqui pra pegar, hein? Aqui, ó. Caroço. Não, não, não é isso, não. É isso. É isso aí, é isso aí, né? Vamos lá que a gente vai bater a cabeça dele na parede, galera. Bora. Bom que teve o Joe tá lá embaixo. Bora. Toma, bichano. Toma, bichano. Toma, bichano. Toma, bichano. Toma, bichano. Vai. Isso, faz isso de novo. Toma de novo Ih, lá vem Devil Joe Ah, Devil Jones Sai Pega ele, Devil Jones Sai, Devil Jones Tá bom Que bom que o Devil Jones não foi atrás Bora lá, galera Devil Jones é muito chato Ai, pensa no bicho chato Devil Jones Ele é bem enjoadão mesmo Tentar pegar de novo ele Tá em modo fúria, né? Acabaram meus buffs Meus buffs Sem problemas Sem problemas Tá quebrando, né galera? O que interessa é que tá quebrando Estamos quebrando ele todinho Estamos quebrando ele todinho Ah, os buffs, os buffs Acabam na hora errada Eu tento pular Acabam o buff Bom, vou dar aquela afiada na arma Deixa eu ver se consigo afiar aqui Dá Fica quieto O bicho não fica quieto Falta o branco Pronto 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 Lá vem a Devil Jones Montamos De novo Ah, Devil Jones de novo Ah, Devil Jones de novo Bom, eu acho que ele já tá na cadeira Galerinha Mas Devil Jones em cima de mim Aqui, complica, né? Nossa, ele botou um negócio ali E agora complicou Eu não vou atirar nada no Devil Jones Porque eu acho que o Morreu Teve que eu morrer, né, galera? Com o Devil Jones em cima Olha isso, cara Ah, bicho intrometido Tá aí, galerinha Tá aí uma build aí bacana Pra tá encarando aí o Azinogre Bom ataque Aí, uma boa defesa Mesmo com o Devil Jones Chatonildo Né? Que é o monstro mais chato Que tem aqui no jogo Que tem aqui no jogo Pra ficar Atazanando A nossa A nossa jogatina É o Devil Jones É chato, ele é chato Bem chatão Então é isso, galerinha Glive Inseto aí Uma buildzinha bacana Pra tá encarando aí o Zinogre Zinogrezinho Deixa eu pegar isso aqui Materialzinho dele E então até a próxima Galerinha Até a próxima build Valeu E fui Fui E...